Em Tuas mãos eu nada temei Tu és Santo, ó Senhor Tu és de louvor Só em Ti confiarei Eu nada temei Em frente eu irei Pois eu sei que viver estás E um dia voltarás Do céu pra nos buscar Pra sempre reinarás Aleluia Tu és a minha luz A minha salvação Que a Ti me derrubar Se ao Teu lado estou Seu em Tuas mãos eu nada temei Tu és Santo, ó Senhor 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 Oh, oh Tu és Santo, ó Senhor Teu nada te verei Nem frente eu virei Por Deus sempre nos escutar Teu dia voltará Do céu pra nos rodar Já sempre entrará Aleluia Nem te confiarei Teu nada te verei Nem frente eu virei Por Deus sempre nos escutar Teu dia voltará Do céu pra nos rodar Já sempre entrará Aleluia Vem Jesus Vem Jesus Vem Jesus Vem Jesus Para a nossa hora Vem Senhor Jesus Vem Jesus Vem Jesus Vem Jesus Para a nossa hora Vem Senhor Jesus Vem Jesus Vem Jesus, para a casa honra, vem Senhor Jesus Em ti confiarei, eu nada temerei Em frente eu irei, pois eu sei que vivo está E o dia voltará, do céu pra nos buscar Pra sempre reinarás Aleluia, só em ti confiarei, eu nada temerei Em frente eu irei, pois eu sei que vivo está E o dia voltará, do céu pra nos buscar Pra sempre reinarás Aleluia, só em ti confiarei, eu nada temerei Em frente eu irei, pois eu sei que vivo está E o dia voltará, do céu pra nos buscar Pra sempre reinarás Aleluia, só em ti confiarei, eu nada temerei E o dia voltará, do céu pra nos buscar E o dia voltará